Vamos fazer flor boleada, utilizando aí um botão de roupas, aquele que a gente encapa com tecido, sabe? Então, você vai comprar esse botão aí, tá? Em papelaria, em loja que vende produto pra costura, e coloca a fita de cetim dobrada aí no meio, remove o excesso, né? Sela bem, essa parte de selar com fogo é a parte mais importante, porque senão não dá o formato. Tá? E aí, ó, é só unir uma na outra, faz a parte de baixo da flor, e depois a parte de cima, ou vice-versa. Agora, é só colocar um feltro aí, né? Caso queira colocar um bico de pato, ou mesmo pro acabamento, precisa desse feltro, né? E na parte de cima, um chatom. Pode utilizar a cola quente da Tecbond ou a cola T6000. Para encapar a tiara, você vai precisar da fita de cetim com 2 centímetros de largura, cerca de 1 metro de comprimento, tá? De 80 centímetros a 1 metro. E aí, ó, dobra uma parte, dobra outra, coloquei a fita inclinada, e agora é só ir girando até fazer o revestimento de toda a tiara, tá? Essa técnica é a mais fácil pra revestir tiara, é só firmar bem aí, pra não ficar solta essa parte aí que já está pronta. Então, faz várias voltinhas, com a mão bem firme. Se você quiser, pode utilizar uma fita mais larga, porém, é mais difícil e a fita fica um pouco enrugada, tá? Então, remove o excesso, ó, vai dobrando, colando, e termina sempre com a fita na parte de fora, tá? Que é pra não machucar, não incomodar, tá? E sela pra que não descolhe, né? Tem que selar bem aí, essa ponta, pra ficar bem firme, aplicando também a cola quente. E esse é o resultado final. Receitinha fácil e rápida para engomar laço e também fita de cetim. Vou utilizar uma colher de água e duas colheres de cola branca da Tec Bond. O objetivo aí é deixar essa cola mais rala, facilitando a aplicação e também para fazer render ainda mais o produto, tá? Eu vou misturar aí, e depois eu acabei percebendo que precisava de mais um pouquinho de água, acrescentei cerca de meia colher. Geralmente, eu faço isso sem medida, né? Mas aí, vocês gostam de medida, então, por isso que eu estou medindo tudo! Já está pronto, e agora é só aplicar no laço ou na fita de cetim. Aplica aí dos dois lados, tá? Espalha bem. Depois, é só ajeitar o laço e deixar secar ao ar livre. Em poucos minutos, já estará totalmente seco. Tchau! 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 Obrigado por assistir.